E aí, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é o Digão. Bom, vou pedir aí pra que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí pra mais e mais pessoas poderem assistir. E, claro, se você não é inscrito, dá essa moral pra gente aí e se inscreva no canal. Vamos fazer mais um sorteio aí. Assim que completar, 16 mil inscritos. Já temos dois sorteios pra ser realizado em dezembro. Tamo encaminhando aí, claro, pro terceiro, chegando em 16 mil inscritos. Beleza? Ajuda a gente aí a bater nossa meta. Bom, rapaziada, o jogo de amanhã é um jogo de se preocupar sim. Toda a atmosfera que foi feita ao redor desse jogo, desde o jogo de ida, né? Que lá em São Januário teve aquela picuinha lá do goleiro, enfim, a torcida já pegou no pé. Aí depois um jogo que não era nem de Vasco, como foi contra o Bahia. E aí a torcida foi lá, pegou no pé de novo e teve farpas. Teve dificuldade de comprar ingresso ao torcedor vascaíno pra esse jogo. Enfim, essa atmosfera aí pode ser um ponto negativo. Já que a gente tá vendo que nossos atletas não têm psicológico pra enfrentar certas circunstâncias no campeonato. Um outro fato aí que me preocupa também é, cara, a gente não teve nenhum jogo que a gente conseguiu reverter o resultado. Se a gente sair levando um gol, o time fica totalmente perdido, né? Então isso daí me preocupa muito. Eu espero sim que o Emílio Faro, ele consiga dar jeito no time, possa encaixar a marcação, possa encaixar os jogadores ali, botar todo mundo compacto pra ter aproximação, pra ter toque de bola. Isso daí eu espero muito. E eu vou te falar aqui também o provável time do Vasco. O provável time do Vasco vem com Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro, Quinteiros, Anderson Conceição, Edmar, Yuri Lara, Andrei, Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck ou o Tubarão e o Alex Teixeira. Alex Teixeira que, por sinal, galera, tá completando aí 100 jogos com a camisa do Vasco. Uma marca bacana aí pro jogador que, com toda sinceridade até agora, não mostrou a sua capacidade. De repente tá fora de ritmo, de repente se ambientou ainda 100% no Brasil, mas a gente espera sim. Por falar nisso, o GE, o Globo.com, fez uma matéria com ele aí sobre esses 100 jogos, onde abordou alguns temas, né, da família, de contrato, e também perguntou a ele sobre a posição preferida. E ele deixou bem claro que ele iniciou no Vasco, ou na ponta esquerda, jogando pelo lado de campo, e que quando ele foi pra Europa e na China ele mudou de posição, onde que ele teve mais rendimento. Na Europa ele jogou como um 10, com camisa 10 ali, no meio campo, organizando, se aproximando sempre da área. E na China, principalmente, ele funcionou como um 9, um falso 9, diga-se de passagem. Onde ele foi artilheiro do campeonato chinês e também foi eleito o melhor do campeonato chinês. Galera, sendo bem sincero pra vocês, tô preocupado um pouco com o jogo de amanhã, por tudo que eu falei com vocês aí sobre a circunstância do jogo. Mas eu acredito na vitória do Vasco aí de 1x0 fora de casa, pra poder se distanciar da tabela aí, esse quinto colocado, que a gente tava preocupado com o Tombense. Tombense deu uma derrapada aí. Tombense perdeu de 2x1 pro Guarani. Fora de casa, ok. E a gente tava preocupado também, tipo, o Grêmio. O Grêmio perdeu pro Ituano. O Grêmio tá tropeçando direto. Assim como a gente. A Série B é muito fraca, galera. A gente fica criticando o Vasco, mas a Série B é muito fraca. O que tá lá em cima, de repente, pode dar uma perdida aí e vai tá lá pra baixo. Por exemplo, amanhã vai ser jogo de 6 pontos, né? Contra o Bahia. Tá ali. Vasco e Bahia, 2 pontos. Se o Vasco passar, já tá em segundo colocado. Se o Vasco ganhar amanhã, tá em segundo colocado. E a gente vai ficar nisso daí de preocupado com o adversário até quando? Agora a gente vai tá preocupado com o Londrina? Aí depois a gente fica preocupado com o esporte. Aí depois a gente vai ficar preocupado com o Ituano. O Vasco tem que fazer seu dever. Tem que entrar em campo, mostrar aí, ó. Aqui é Vasco. Vamos que vamos. Ganhar os jogos. Dar tapa na cara do adversário aí pra ganhar os jogos. É só chegar lá e meter gol. Fazer o beabá do futebol. Série B não precisa de muita técnica. Basta ter vantagem. Entendeu? Quanto mais vantagem o cara tem, mais resultado vem. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Amanhã vai ter pré-jogo do Vasco aqui no canal do Podcast dos Montinhos. Então aguardo vocês aí. Valeu? Tamo junto. Fui! Tchau.